Saudações corrosivas, o Office e seus amigos continuam aí acelerando pela região da Bolívia Eles já passaram lá pelo Salar do IUNI, passaram pela cidade de La Paz e agora já estão chegando sabe aonde? Lá no lago Titicaca exatamente E o bacana é o seguinte, que no caminho parece que o GPS andou se perdendo Ou foram eles que marcaram errado Veja só essa história que legal Estamos aqui tentando voltar para La Paz, como descobrimos que caiu uma barreira Fomos forçados a ficar na estrada e por sorte ou por azar descobrimos que estamos errados Estamos indo para o Acre Então agora vamos ter que voltar aos menos aí uns 40 minutos É isso aí Está muito quente aqui, está alguma coisa errada Estamos com 26 graus É isso aí, vamos retornar 4.700 metros de altura O ar é bem... Ar efeito, ruim de respirar Temperatura ainda não muito baixa Como é que você está aí, Bocão? Senhor! Isso aí Conferindo o local aqui, muito show Estamos na carreteira em sentido A entrada da Ruta de la Morte Não sei muito bem a altitude aqui, mas... Está frio E é alto As motos deram uma choradinha para subir Impressionante o visual Loucura, meu... show Nossa primeira aparição do Titicaca Estão em uma pontinha aqui Faz um pouco de frio Na faixa tem uns 10 graus E ele vem nos acompanhando Já faz uns 40 quilômetros Estamos aqui agora para fazer a travessia Na balsa Para chegar a Copacabana Caramba, hein, off Além de estar perdido Mas pelo menos vocês chegaram ao seu destino final E que visual formidável aquele, hein Pelo caminho Muito legal, hein É isso aí, off Continue mandando a sua aventura Que eu estou curioso para saber Como é que vai terminar essa viagem E você que está aí ligado no canal Vou fazer aquele reforço Se inscreva aí Se você está no Youtube Deixe, assinale aí O sininho para receber as notificações Não esqueça também Se você está vendo o vídeo aí pelo Facebook Lembre-se De cadastrar e deixar aquele joinha É isso aí, moçada Grande abraço a todos E já já Eu volto com novidades do mundo das duas rodas E já 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 já